Vai fazer a saideira para o Guimarães! Vai, Guimarães! Vai, Guimarães! Então vamos lá, vamos lá! Quem tá no barato de ver se vai naquilo! Vamos ver! Vamos para a fila de vinho! Vai, Guimarães! Vai, Guimarães! Aqui de cima já posso me ligar! Hoje eu tô no barato de cair no mar! Barra da salgada, minha alma rola! Eu posso estar aqui, minha mente não está! Só penso no momento em que eu possa desfrutar! Da minha liberdade, troca a natureza! Não deixo a hora de poder te encontrar! O sol tá pegando, o tempo passando, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! No dia de ar, só melhor de ar e dançar! A praia é a melhor maneira! Minha mente não existe em casa! Os lágros não estão pra me enterrar! Não quero pensar em trocar! Só no barato de ver se vai naquilo! Aqui de cima! Cantou, cantou, cantou! O sol tá pegando, cantou, cantou! O sol tá pegando, cantou! Amor ouro 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 ouro... A palma lá em cima! Não quer Headphones, cantou... O cara do dor, vai ser bonita, vai ser bom O sol não tô chegando, não levo a chuva Na minha pagade eu só levo o sol O sol pra gente ouvir, eu vim a meus amigos Não há melhor momento que se negar A casa queimando, o peixe assando o balão O dia lá de bom, a sua família vai cruzar A casa queimando, a minha pagade eu só levo o sol O estado na semana interna, não quero pensar em voltar Quando é barato de ver O dia lá de bom, o dia lá de bom O dia lá de bom, o dia lá de bom, o dia lá de bom Na água saltada, minha alma foi lá Hoje eu não quero a noite, penso no dia Pelas estrelas já posso imaginar Qualquer águas flores entrarem em sintonia Com as cantas, com o céu para o mar O sol pra gente ouvir, eu vim a minha pôr, o dia lá de bom O dia lá de bom, o dia lá de bom, o dia lá de bom O dia lá de bom, o dia lá de bom, o dia lá de bom Hoje eu posso me ligar Hoje eu tô no barato de cair e voar A água saltada, minha alma foi lá Tô no barato de ferroar Aqui de cima, vem cá Hoje eu tô no barato de cair e voar A água saltada, minha alma foi lá Muito bom, muito bom! Obrigado!